Empreender no Brasil é um oceano azul, você pega aquela canoazinha velha e se lança no mar. O Arco Metropolitano já foi um sonho. Agora, no Marcelo Freixo, na área. Eu entrei aqui, comecei a ouvir aquele barulho, foi me dando um bem-estar. Aí eu falei, gente, é o barulho da máquina da dona Laura. A minha avó, costureira. Minha mãe trabalhava fora, aí minha avó ficava comigo porque ela costurava em casa. Ela sustentou todos os filhos na máquina. E aí ela me botava do lado, era uma máquina preta, tinha uma roda do lado, né? Aí ela falou, ó, você é o trocador e eu sou a motorista. Criança, né? Eu achava que eu tava numa máquina espacial em que ela dirigia. E se ela repetisse, eu sabia. Não, esse lugar já foi. Já foi. Pra desespero dela. Essa memória que eu tenho das máquinas, do barulho, né? Das mãos levando, né? Gente, é muito afeto. Eu ainda tenho que agradecer a vocês por isso. E vamos falar das superações, assim. Foi você que começou com tudo. Uma casinha pequenininha, alugada, apertada. A gente preza muito por um ambiente de trabalho familiar. A Tayane é minha esposa, sou eu, meu pai e meu irmão. Somos nós quatro, eles tocam o projeto aqui. Ela mesma era CLT, né? E aí quando eu fiz a proposta para ela, eu falei assim, ó, deixa de ser funcionária e vamos montar nossa fábrica, nossa própria fábrica. Empreender no Brasil é um oceano azul. Você pega aquela canoazinha velha e se lança no mar. Me fala em relação ao arco metropolitano, né? Que tá aqui perto, aqui do lado. Começou a escurecer, esquece o arco metropolitano, né? Ninguém usa. Ninguém usa. Por causa da segurança. Segurança. É, mas você anda de manhã, mas com medo. A gente mora na Baixada Fluminense. Quantos bairros? Exatamente. Quanto cliente a gente podia estar atendendo, né? Vocês têm um espírito empreendedor muito grande. E vocês são exemplos, né? Assim, essas meninas, essas senhoras que trabalham aqui, olham pra vocês como exemplo. Empreenderam, tem relação de afeto, tem respeito. Ninguém quer desistir do Rio de Janeiro, né? Esse rio melhor, esse novo horizonte, sabe? Essa luz no fim do túnel. Vale a pena. Vamos lá, vamos empreender porque tem retorno, porque ali eu confio, vai ter dificuldade, mas a gente vai superar junto. Quem é exemplo tem que estar no lugar pra ser visto, né?